A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O Aldeia Pub apresentou nesta semana a programação especial de Natal e fim de ano. Com atrações incríveis, o Pub, que desde a inauguração está movimentando o Balneário Rebelo, tem animado os frequentadores. Na noite de Natal, a partir da uma da manhã, tem show com Clarice Bueno e Braulino Pacheco. No dia 25 de dezembro tem a queridíssima cantora Carmen Tubem. E no sábado tem o show com Lucas Campos. No ano novo, o Pub tem festa de Réveillon a partir da uma da manhã e na noite do dia 1º tem show com Marcelo Nomes. No dia 2 de janeiro, o sábado tem show com Michael Filho. Além das atrações musicais, o Pub oferece também drinks e petiscos, além de buffet de sorvete durante o dia. Música 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 Música